Vamos atacando de funk, MC Júlia Paz A gente afavora, a Ferrari não tem quem morre Eu tinto sempre os melhores gris, cartão de crédito sem limites Garçom, me trago o melhor dos drinks, hoje é festa e eu quero brindar Na intenção de soldados recalcadas, quem não pensa em ficar criticada Tô, 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 tô na mídia, no auge, sou top da Nath, Arlequina Tô, 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 tô Ajesina Na pistagem se apavora, a Ferrari não tem quem não olha Eu tinto sempre os melhores gris, cartão de crédito sem limites Garçom, me trago o melhor dos drinks, hoje é festa e eu quero brindar Na intenção de soldados recalcadas, quem não pensa em ficar criticada Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Vamos, vamos, vamos! Brasil! Brasil! Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Na pistagem, dia favora, na Ferrari não tem quem não olha, Eu sinto sempre as melhores gris, cartão de crédito sem limite, Garçom, me trago o melhor dos drinks, hoje é festa e eu quero brindar, Mas então de todas recalcadas, quem não pensa e fica a critica... Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Tô na mídia, no auge, sou o top da noite, Alegre e na... Let's go, girls! MC, Júlia Paz! E aí, tudo bem? Tudo... Tudo jóia, graças a Deus! Obrigada pelo convite! A última vez que veio aqui tava loura! Tava loura! Agora tá morena! Mudei! Ficou melhor assim! Obrigada! Gostei! Tá tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus! Trabalhando bastante, fazendo show... Graças a Deus! Qual é o teu escritório, teu empresário? Nós por nós! Nós por nós! Aliás, quero mandar um abraço pra galera do Nós por Nós! Tá sempre aqui prestigiando o nosso programa! Não faz doce nenhum! E pra aquele escritório que faz doce... Quando a gente pede artista e não manda... Já saiu camisinha diet! Pra você que faz doce, meu irmão! E não quer mandar seu artista aqui! Se eu tivesse na TV Globo... Que o artista ia até dormir na porta! Quando a gente precisa! Mas o mundo é redondo! Pô, obrigado! Que vindo aí! Eu que agradeço o convite! É isso aí, galera! Valeu! MC Júlia Paz, vamos aplaudir! É o seguinte, o programa é em rede nacional... O programa é em rede nacional... Ó, ela tá reclamando ali que não pode tirar foto! Pô, tu não pede uma foto comigo e aí quer tirar foto com a Júlia? Vou tirar foto com vocês!